O Pai, eterno e infame Deus, infalível, Criador do Universo Das culminâncias do Teu Reino Do Trono, do Teu Poder Do alto do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem, tudo vêm Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça Que Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades, terremotos, inundações Pestilências, fomes Conscientizai-vos É apenas o princípio das dores Que enunciei pronunciando o meu retorno Eu sou o emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes Desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil? Obedeando ao meu Pai a andar iluminado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em torno do Sol O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos Não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote E introduzir o milhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te Sou Henri Cristo, filho do homem Somente o demônio Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres O maligno disse enquanto eu jejuava dois mil anos Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vivi o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é ululante e não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador Único ser reincriado, único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onipresente, onisciente, onipotente Único Senhor do Universo Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Do jogo dos falsos religiosos Dos vilões, da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso deixo livres os seres que amo Se voltam, é porque me reconheceram E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo Se vedes em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável O erro não está em mim É sim na maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo Só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendiou E quando usai julgar-me, estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais Porque eu só vos falo o que escuta do meu Pai Que é em mim Que a paz seja com todos os meus filhos Quero lembrar que aqui estamos sobre uma tempestade, trovoada, etc Se houver qualquer imprevisto Estamos operando ainda assim com bateria Mas se houver qualquer imprevisto De antemão, quero dizer Que é a Mãe Natureza que nos interrompe Espero que ela generosamente nos permita continuar Tenho em todos a minha paz Bom pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas aí pelo chat Eu vou repassar ao Inri algumas perguntas que nos enviaram via Facebook A primeira pergunta é de Daniel Oliveira Os moluscos não têm cérebro Posso também consumi-los? Bem, poder pode consumir Principalmente porque não tem cérebro Porque você come por acaso Cérebro de algum animal Não, não deve comer Principalmente o cérebro Então agora se comer o molusco Tem uns moluscos que não são muito saudáveis Que não são muito higiênicos Tem que ver O que te apetece Simplesmente responde a tua pergunta Conclusivamente Que pecado é tudo o que fizer mal Para ti ou para a outra Tudo o que fizer mal Não faz mal nem a ti nem aos outros Não é pecado Logo, se tu te sentir bem comendo Por exemplo Eu não gosto de comer Ostra parece lesma Sabe, meus filhos? Eu tenho um amigo japonês Que comia ostra viva Ele pegava e botava limão Ela se mexia Então ele comia ela viva Como é que pode? Eu não conseguia comer Isso foi na minha juventude Então, mas se você quiser comer Desde que não for indigesto Tem certos moluscos Que os que são indigestos Não é meu filho? Tenham todas a minha parte Pablo Dario Ó pai O que o senhor tem a dizer De Belo Monte Do projeto Cota d'água mais 10 Ilumine nossas mentes Bem Eu tenho a dizer Que eu peço ao pai Bondoso e perfeito Que ilumine a mente Das autoridades O cérebro Principalmente Da atual presidente Para que ela Reflita sobre o meio ambiente Que ela reflita Sobre os gastos Absurdos Que vão ser Feitos nesta obra Que fica não sei quantos meses Paralisada Por intempéria De acordo com a natureza De acordo com um certo período Do ano Que não tem suficiente água Fica parada Ela tem que Contatar Através dos seus economistas Seus matemáticos Se compensa O investimento Tão grande Numa obra Para ser apenas Tipo elefante branco Que o senhor Ilumine Ilumine os ministros Que mexem com esta área Os tecnocratas Os especialistas Para que não cometam Mais um gesto Aqui nesse nosso país Tão sofrido De desperdício De jogar dinheiro pelo ralo Só isso Eu tenho visto Coisas horrorosas Milhões Que são desperdiçados Em corrupção Ministério do transporte Agricultura É triste de ver Espero que o senhor Inspire a doutora A presidente Para que ela Dê uma boa enxugada Na máquina administrativa Para que o povo Não venha a sofrer Mais tarde Eis que eu peço Sinceramente Que o senhor Inspire Que tenham todos A minha paz Assim como eu já pedi Também que o senhor Inspire O nosso governador Aqui Para ele Arrumar a estrada Aqui na frente Na minha casa Para que venha o asfalto Aqui na frente Porque aqui é a capital Da república E tem que ter asfalto Sim na frente Na casa do senhor Tenham toda a minha paz Calilo O que o senhor Acha sobre a divisão Do Pará Também Que a sabedoria Peço ao senhor Que inspire Se não é para muita Purgação Que ele inspire Os eleitores Que ele Derrame Uma Chispa de luz Na cabeça Dos eleitores Para que eles Votem Contra A divisão Afinal de contas Do Pará Eu olho para o Pará Com muito amor Capital do Pará Belém O benção Da minha revolução E vejo com tristeza Que tem algumas pessoas Querendo montar um esquema Para dividir o estado Então vai ter Cada capital Vai ter Prefeito Câmara de vereadores Como muitos vereadores Mais dois Ou não sei quantos Deputados federais Concerne àquela capital Deputados estaduais Governador E quem vai pagar a conta Dentro dos meus cálculos Quem vai pagar a conta É a União Não vai dar para Ressar Atualmente Economicamente O Pará Está em boa situação Mas se for para Dividir Em três partes Alguém vai sofrer Principalmente A capital E o que sobrasse De Belém Em volta de Belém No Pará Seria o principal Prejudicado Então peço ao pai Que inspire Que não aconteça Uma coisa desta Conheço Santarém Que seria a capital De um dos estados E não vejo condições Ah outra coisa A fortuna Que a União Teria que gastar Com infraestrutura Para montar Uma máquina De governo estadual Em cada pedaço Que seria repartido Pense Políticos nisso Pense em vocês Que estão Claro Eu sei até por que Estão querendo divisão É que lá Digamos na área De Tapajós Então aquelas Pessoas que vivem lá Se sentem muito Desprezadas Pelo poder central Do Pará Que é centralidade Em Belém E aquela outra área Também Como é que é Não lembro agora O nome da outra área O que acontece Que o governador Do Pará Peço também O pai Que inspire Governador Que lhe dê uma atenção Para aquelas pessoas Que vivem lá Tão longe Que é para não votarem Quanto a partilha Que a divisão Enfraquece A União É que faz a força Meus filhos Lembrai-vos disso Tenho toda a minha paz Belém no Pará Desperta Tenho toda a minha paz Filhos Vandre Gaspar Henri Os fins justificam os meios? Olha Em política Muitas vezes Dá-se razão Ao Nicola de Maquiavelli Muitas vezes Em política Na área jurídica Também muitas vezes Se dá razão Ao Nicola Ele foi um filósofo Inteligente Sim Que muita gente Só lembra dele Na parte de Que ele é o maquiavélico Ah o Maquiavelli É maquiavélico Qualquer coisa errada Que acontece na área política Ou qualquer crime Que se comete Esse é um sujeito Maquiavélico Ninguém sabe por que Pejorativizaram Tanto o nome dele Foi um equívoco Gravíssimo Nicola de Maquiavelli É um filósofo Um conselheiro político Um 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 assim, que se os homens fossem bons, ele disse esses meios seriam maus mas como os homens são maus ambiciosos sempre pensando só no ganho e se são teus amigos se tu estás na fortuna a hora que a necessidade se avizinha eles te desprezam te traem, é isso que ele quis dizer por isso que ele disse que o fim justifica os meios porque ele quis dizer que para sobrepujar, rapinar para sobrepujar toda essa coisa aqui, esse cortejo de corruptos que sempre vem cercar-se do poder é que as vezes o príncipe tinha que dar um salto por esses todos e aí justifica o fim justifica os meios, é isso que ele quis dizer o Nicola de Machiavelli quem não conhece ele, reveja quem pensa que ele foi um homem mau ele foi um homem bom, honesto sincero, morreu pobre por ser honesto eu estudei porque meu pai me obrigou a estudar tudo, sociologia e daí vi, analisei ele ele foi muito honesto então não, agora o fim não justifica os meios de você, por exemplo, para oferir lucros, ficar rico coisa assim e colecionando cadáveres aí não justifica ele quis falar no sentido político da palavra, é isso que ele quis dizer espero que tenha sido compreendido tenho toda a minha paz Magrelito Inri, o que o senhor acha do islamismo? Maomé foi de fato um profeta inspirado por Deus? eu não posso opinar sobre nenhuma religião porque eu não sou religioso eu sou filósofo então eu ensino os seres humanos a viver dentro da vontade de meu pai, Senhor e Deus agora eu não posso opinar sobre nenhuma religião se não, unicamente sobre o cristianismo e o judaísmo que é a paz que me concerne porque sou judeu e porque o cristianismo são o povo que me espera que um dia vai abrir os olhos remover as vendas dos olhos e vai dizer ah, ele voltou estava aqui na minha frente eu vi ele na televisão xinguei e blasfemei mas é ele vai chegar esse momento que a humanidade vai se despertar isso é próximo esse momento então eu não posso opinar sobre nenhuma outra religião que já é muito complicado ter que justificar ter que explicar enquanto as ramificações surgiram do que se chama cristianismo tem até um cidadão aí que mora em Maiano que ele diz que ele é Jesus Cristo o homem então agora eu fui estudar a biografia dele e disse que antes ele dizia que era o Paulo que era a reenganação de Paulo depois ele foi mudando e agora ele já é Jesus Cristo o homem aí tem um outro vídeo que diz que onde ele diz tem dois vídeos um que ele diz que era Jesus Cristo o homem onde ele diz que ele não é Jesus Cristo que nunca foi então é isso aí vocês vão compreender quando esses tempos fizeram a matéria sobre mim junto com outros que todos os que se dizem em Cristo e aí vão compreender fazer o próprio juízo ver que eu sou sempre coerente com o que falo sou responsável pelo que falo e não mudo o meu discurso fazem 42 anos de vida pública e fazem 30 que eu digo em dois continentes que eu sou o mesmo Cristo de ontem de hoje e de sempre e não é nenhum lucro ser Cristo fiquem sabendo meus filhos não ser xingado odiado invejado não é bom não é eu sou porque eu sou eu não tenho alternativa é a mesma coisa ser Cristo quer dizer eu sou ungido Cristo é ungido é a mesma coisa por exemplo uma tartaruga ninguém pode ficar com inveja dela nem tampouco fala mal dela ela é a tartaruga ela é a tartaruga não dá pra dizer ah não ela é um jacaré não é a tartaruga entende e quem disser que a tartaruga é um jacaré ou é idiota ou é cego ou é burro mas se não sabe que ela é uma tartaruga e assim também o filho do homem que você fala eu sou Cristo porque eu fui ungido pelo meu pai lá em Santiago do Chile não porque eu quero ser tem uns avestados aí que dizem por conta própria que ah porque o índio viajou viaja na merda pois pode dizer o que quiser isso não muda nada se tu estás passando numa rua meu filho tu que me ouves agora e alguém te xinga alguém te dizer oh ladrão tu olha pra trás é porque tu é ladrão mas tu não olha tu não é ladrão tu não vai olhar nem pra trás tu tem certeza que tu não és assim sou eu eu sou Cristo se alguém fala contra mim oh eu não quis ser Cristo não escolhi foi meu pai que me ungiu em Santiago do Chile eu sim eu vou em São Paulo agora muito em breve ter um encontro com gente de todas as categorias de humoristas né e vou lá vou me reunir com eles e vai ser um encontro bom pra mim porque eu vou estar diante de filhos meus todos eles humanos não importa de que categoria zoológica pertencem mas são todos meus filhos são todos humanos com quem eu vou me encontrar é meus filhos me encontrei esses dias lá em Goiânia sábado passado eu não estava aqui porque assim tem convite daquela companhia que está me prestigiando falar o povo lá em Goiânia no Teatro de Goiânia falei lá o povo me amou me receberam bem então eu peço até minhas excusas por estar ao zero nesses dias mas eu tinha que atender esse convite porque lá aquele povo lá não tinha chance de vir todos aqui em Brasília então foi quando eu posso encontrar uma como agora em São Paulo eu tenho umas mil pessoas lá no teatro que me convidaram eu vou estar lá então é assim antigamente eu falava nas praças públicas falava falava reunia em Belém eu falava 10 mil pessoas em São Paulo reuniam aqui em Brasília reunia 5 mil pessoas na praça pública e agora eu estou falando na praça pública da NEP aqui estou falando aqui para um povo que tem eu falo povo porque um dia vai ser um povo que vai me ouvir agora são os os escolhidos os que tem sede do saber que escolheram ficar me escutando em vez de ir na danceteria na balada tudo bem então são os meus filhos que estão me ouvindo claro que tem alguns que podem não gostar de mim que estão por curiosidade ou pela primeira vez mas são meus filhos por mais que não saibam são também meus filhos sim tenham toda a minha paz Mavos queria saber do Rabi se a crise econômica mundial tem jeito depois que eclodir a bomba atômica então vai tudo mudar porque por enquanto não tem solução economia mundial porque nós temos um bilhão de pessoas famintas na terra um bilhão de pessoas famintas na terra e isso é uma estatística oficial que não corresponde com a realidade a realidade é muito mais avassaladora então a crise econômica só vai acelerar essa situação só vai aumentar enquanto que os donos das igrejas os líderes religiosos fazem banquetes usando o dinheiro que surpearam no povo os pobres cada vez estão mais pobres e são cada vez mais pobres porque obedientes aos religiosos não controlaram a natalidade que é um problema seríssimo no planeta terra os donos das igrejas dizem não não pode porque eles querem que gere-se sempre mais pobres para em nome dos pobres pedirem esmola para a elite então enquanto que o povo não se acorde enquanto que o povo não ouve não volta todos os ouvidos para me escutar as instruções que eu tenho para dar infelizmente não tem solução e a crise econômica mundial se acelera se acelera até porque lá na Europa o orgulho está sendo quebrado porque a Europa sempre foi um exemplo de elite só que os tapetes não estão mais aguentando a sujeira que jogaram para debaixo imagine só na Grécia tem lá na Grécia tem um um riacho um local um lago que faz décadas que está seco segundo veio o Enanete e tem um monte de funcionários comendo do erário público para cuidar desse lago que faz décadas que ele está seco mas são muitos funcionários então quer dizer como aqui no Brasil também tem nos gabinetes tem um monte de paletó pendurado cujo propriedade paletó raramente aparece isso existe infelizmente isso faz parte da democracia o lado digamos assim escuro da democracia porque a democracia entre todos os sistemas de governo é sim a mais aceitável mas só que tem esses pequenos grandes detalhes né meus filhos então a crise econômica infelizmente não tem luz no fim do túnel por mais que eles possam dizer que tem então o que que vão fazer vão pegar um país aqui fazer agitação num país no outro para continuar essa coisa que eu mesmo anunciei há dois mil anos olha só meus filhos aí eu vi esses dias me botaram na internet uma mensagem em que eu vi que dizia assim que é muito contraditório que o Cristo quando vem na terra quando vai na terra vem justamente trazendo todo esse cortejo de desgraças é um grande equívoco eu anunciei que quando eu viesse isso seria assim mas não que eu ia trazer eu anunciei que esses seriam os sinais da minha volta mas não que eu estava promovendo eu que estava programando que a minha presença geraria todas essas desgraças que vemos pela terra não eu anunciei que isso seria o sinal da minha volta porque eu teria que voltar só quando o mundo estivesse assim para poder ajudar os filhos de Deus para poder orientar poder ensinar os filhos de Deus a rezar em casa no quarto com a porta fechada rezar lá invocar lá o Pai Celeste não precisa ir lá na casa em casa vai lá reza o Pai Celeste no teu quarto com a porta fechada lá ele vê o que se passa e te abençoa Mateus capítulo 6 versículo 6 eu disse Mateus capítulo 6 versículo 6 lá que podereis ver o que eu falei há dois mil anos então se você reza em casa transforma a tua casa num templo sagrado onde as energias do Pai ficarão durante a noite inteira de manhã cedo antes de sair para a labuta de novo invoca o Senhor aí tua casa fica protegida iluminada pense nisso meus filhos tenham todas a minha paz pergunta agora de Luciano como conciliar o destino com o livre-arbítrio como podemos fazer escolhas se estamos predestinados e como estamos predestinados se aparentemente podemos fazer escolhas essa pergunta é muitíssimo interessante só que vai demorar um pouco a explicação porque veja bem uma coisa olha que pergunta complexa eu podia responder assim tão somente secamente livre-arbítrio tua decisão se queres fazer o bem ou o mal e o que tu fizeres está já previsto no teu destino acho que eu vou ter que responder assim porque senão eu vou demorar muito porque na verdade eu vou me esplandar um pouquinho mais o livre-arbítrio enquanto que tu não tens consciência de quem é o Senhor do destino enquanto que tu não sabes quem é o Senhor do destino Senhor da vida então o livre-arbítrio é a tua ferramenta de juízo agora quando tu descobrires quem é o Senhor do destino o Supremo Criador o único ser incriado o único eterno o único ser digno da adoração e veneração onipresente onisciente onipotente e o único Senhor do universo então tu compreenderás que o livre-arbítrio é um equívoco porque como ele é onipresente então ele está vivificando cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue então nesta condição as tuas decisões são inspiradas quando tens consciência dele então serás inspirado e daí tu seguirás o teu destino o lado melhor do teu destino sem que ter que passar por muitas purgações agora se tu ignoras o altíssimo ignoras então tu vais tomar decisão por conta própria ignorando que o livre-arbítrio é um equívoco e tu vai desborrachar muitas vezes vai quebrar muitas vezes a perna vai sofrer muito porque tu não sabes por onde estás indo nem de onde viesse agora quando tu tomas consciência dele aí compreenderás o mecanismo da lei dele e daí também junto com toda essa compreensão perceberás que o senhor do destino está em ti que ele é onipresente e que daí então tu tomas as tuas decisões inspirado por ele e daí se tu disser não eu não vou para a esquerda eu vou para a direita querem que eu vá para a esquerda não mas eu vou para a direita então é porque o teu destino é ir para a direita aí eu vou fazer uma faculdade de odontologia daí depois não mas minha mãe queria que eu fizesse pediatria aquela decisão tu tomar se não for a melhor preste bem atenção é porque tu ainda tu ainda não estás estás carecendo porgar um pouco se tu tiver inspirado tu vai fazer uma terceira opção que de repente nenhum parente de teu queria que fizesse aí tu diz não eu vou fazer isto daí tu vai fazer aquilo que o senhor do destino que está impregnado no teu sangue nas células do teu corpo vivificando te mostrou o que fazer hoje mesmo eu escutei o depoimento de um cidadão muito instruído na CBN e ele estudou música ele era para ser músico e ele era músico mas de repente ele percebeu que não era a praia dele e hoje ele é líder de uma empresa mas o nome dele é Renato não lembro agora sobre o nome dele lembra? não então tá e ele é o líder de uma empresa então o destino dele era liderar pessoas não como músico olha só é um exemplo que eu estou citando que eu escutei hoje tenho todas a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo mas já voltamos espero que volte com a mãe natureza protegendo-nos permitindo meus filhos voltamos com o nosso programa pessoal e a próxima pergunta é de Evelyn Robson já que apenas um espírito habita um corpo o que o senhor tem a nos ensinar sobre os gêmeos siameses que tem apenas um órgão vital como coração por exemplo um espírito só habita um corpo mas quando são gêmeos então dois espíritos habitam os gêmeos em que pede haver um só coração então existe uma disputa entre com este aparelho cardíaco que porque é no cérebro que o espírito atua então o sistema neuroneal de um pensa de uma forma e o sistema neuroneal do outro pensa de outra forma e daí ficam disputando o aparelho cardíaco para extravasar as emoções para sentir as coisas que as pessoas fisicamente consideradas normais sentem então quer dizer são dois espíritos Luciano Araújo boa noite a todos Rabi qual o significado místico da timidez e do síndrome de Down interessante da timidez cada caso é um caso tem crianças que a mamãe faz eles se tornarem tímidos porque ele cresce crianças que crescem sendo cerceada espremida pressionada pela mamãe pela genitora aí ela cresce cuidado meu filho isso é proibido isso não pode isso também não pode isso não é para ti não é para o teu bico daí ela cresce ali quase que espremido entre as palavras da genitora porque a genitora que faz a cabeça ela que forma a parte mais importante da educação quem quiser reclamar reclamo é a genitora que dá porque é aquela imagem que a criança vê desde o princípio a primeira imagem que ela vê a genitora ou a mãe adortiva também pode ser é a que vai pesar na formação daquele ser que está crescendo então a mãe é a primeira coisa que tem a genitora a mãe que faz a criança ser tímida depois da mãe da genitora é os nãos que a pessoa começa a receber na vida quando um adolescente é muito coice demais frequenta um ambiente muito hostil muito então ele pode de repente se recolher num refúgio chamado de timidez essa é uma das razões qual era a outra pergunta mesmo síndrome de Down síndrome de Down olha meus filhos se não houvesse a lei do karma eu não podia nem explicar isso mas como tem a lei do karma essa lei é eterna ela faz parte da lei divina antigamente ela foi chamada de lei do talião então de acordo com esta lei aí vocês podem dizer mas como o síndrome de Down se não me engano aquelas crianças que nascem com um problema por consequência de um medicamento que a genitora ingeriu a mudança genética a mudança genética isso mas também houve um caso aqui na médica latina que até um laboratório andou aplicando que também ainda não produziam pessoas com situação similares lembra disso ou não? não? mas acontece é não houve um caso era uma espécie de vacina não sei o que a genitora tomava você dizia que houve então isso aí tudo está ligado à lei do karma por exemplo se um espírito não tem dívida karmática e estava esperando do ventre daquela mulher que estava grávida um corpo e que vai nascer um corpo com esse problema genético esse espírito por razões que só a divina providência pode explicar não espera mais o corpo e ocorre um fenômeno no corpo da mulher ela aborta tem toda uma série de fatores que acontecem quando uma coisa não é pra ser agora quando o espírito está ali e não adianta não existe quem me possa provar o contrário em todos os estudos que o senhor meu pai me obrigou a fazer na minha condição de teodidata em todos os ângulos que eu olhei vi que não tem outra solução senão unicamente esta porque nada acontece na terra por acaso nem tampouco sem a anuência sem o consentimento de Deus é claro que Deus montou esse Deus não é meu Deus esse Deus que permite uma grande nossa aleijada é um Deus que criou uma lei perfeita e que todos nós estamos atrelados a esta lei então esse é o Deus o Criador Supremo então quer dizer a pessoa que lá numa outra encarnação fez coisas que não podia ou não devia e depois ela vem desamparada pela Mãe Natureza e vem com um problema isso é muito delicado muito doído de explicar isso assim sem ver o rosto de quem estou falando mas é a lei é a lei de Deus é a lei da natureza há dois mil anos eu convivi relacionei-me muito com pessoas que tinham problemas desse gênero e que não tinham solução então eles explicavam nesta encarnação também que ela não se revoltasse contra Deus contra a natureza que daí na próxima encarnação teria um corpo normal eu sei que aqueles que gostam de me julgar podem me julgar porque eu estou falando o que o Senhor meu Pai me explicou sobre a lei do karma sobre a lei da natureza como é que funciona que ninguém nasce ninguém com nenhum defeito se não tiver que acertar um débito carmático e todos que nasceram com defeito que me escutam porventura saibam que o Senhor bondose perfeito não vos revoltem contra ele que na próxima vez não voltareis com um corpo normal saudável espero que compreendam e na graça do Altíssimo resigne-se e admitam adaptem-se a realidade a realidade atual para levantarem na sorte divina para lá na frente o Senhor primeiro abreviar o vosso sofrimento depois conceder-lhes um corpo perfeito que assim seja que tenha toda a minha paz sim Valdeive e o que vossa santidade pensa sobre depilação alisamento de cabelos etc depilação alisamento de cabelo etc interessa alguém falou isso sim Valdeive sim Valdeive muito bem meu filho aí eu respondo com a maior forma mais simples é que eu tenho discípulos e discípulas nunca proibir ninguém de depilar quero dizer o seguinte preste bem atenção que todo mundo está rindo aqui com essa pergunta que tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou para outro é pecado tudo que fizeres não vai mal para os outros é pecado depois de um quando vai desfilar vai depilar se doer muito arranca lá aquela coisa com cola tem um tipo de cera que Deus me livre então tu faz tu já estás acertando as contas contigo mesmo se fez mal para ti meu filho então tu vai decidir se queres de novo ele tem um filho que pegou e foi fazer a laser esse negócio de depilação e tem outros que se submete a uma tortura e eu conheço uns até que fizeram até depilação do toba meus filhos eu não posso e cabelo eu devia ter falado shiri em japonês é mais suave então vai melhor no cabelo o cheiro do alisamento cabelo não me fale pintar cabelo cheiro do alisamento não me pareçam perto de mim me apareçam perto de mim pintando cabelo fedor insuportável tá que eu com o perigo de perder assim a paciência e pegar um fósforo e riscar e queimar o cabelo não me apareçam perto de mim fedendo a pintura de cabelo não me apareçam tá ouvindo bem meus discípulos é alisamento nem alisamento nem relaxamento nem pintura eu não tô contra nada desde que não compareçam perto de mim com essa fedora que eu abomino fedora é fedora só pra ter uma ideia me lembrei de uma coisa agora em Buenos Aires eu fui boicotado pela mídia em Buenos Aires em 78 e daí eu reuni a imprensa lá no hotel das Américas lá no hotel de las Américas e me boicotaram assim veementemente em Buenos Aires e então as pessoas ficaram indignadas com as mulheres disseram não mas o que o senhor tem que falar me levaram a um grande salão de beleza falando disso agora eu lembrei do salão de beleza e daí eu cheguei lá comecei a dar um discurso um sermão tinha aquela aquela enormidade de fila de pessoas com a cabeça dentro de uma panela daquela de plástico de vidro não sei do que aquela panelona de acrílico de acrílico e daquela tatuada eu não via ninguém tinha umas três só pessoas que estavam fazendo manicura quando eu comecei a falar aí começaram a tirar a cabeça de lá naquelas panelas e o cheiro tomou conta do salão eu abreviei o meu sermão não sei porque estavam com a cabeça lá dentro alisamento alisamento de cabelo é permanente estavam com a permanência estão permanentemente com a fendentina no cabelo não sei um cheiro de cabelo queimado será não é permanente tem um cheiro rico aí eu terminei meu sermão rápido pedi o parabéns que quem me levou lá era uma amiga uma mulher de um banqueiro que era amiga da dona do salão era o maior salão de beleza mas eu tive um gosto que pelo menos eu vi que aquela mulherada saia da cabeça a sala toda para fora para escutar aí eu pedi ao pai logo a benção e me retirei para sair o cheiro era simplesmente insuportável então a lembrança que eu tenho em Buenos Aires em 1978 lá por final de 78 tenho toda a minha paz meus filhos compsognatos mestre o que o senhor pensa sobre os grandes arranha-céus construídos para empilhar as pessoas em cubículos é meus filhos é um problema seríssimo que tem a ver com sociologia tem a ver com antropologia tem a ver com biologia parece que não tem a ver mas tem tudo a ver com veja bem o que é meus filhos que primeiro do ponto de vista espiritual do ponto de vista místico o senhor disse assim ó crescei e multiplicai-vos povoai a terra o senhor disse não disse para povoar o espaço sideral opa agora vai cair um raio aqui perto aqui estou escutado se apagar tudo a gente pode quando pode bom vê se muda para o sistema de eu vou continuar falando não quero saber então me interromper com bateria então voltando aqui não tem frescurito aqui o que acontece aqui vai pronto falo não peço licença estou aqui na sala da casa do meu pai então daí como está falando então o senhor disse povoai a terra ele não disse para povoar o espaço sideral aí que os embustólogos falcatruólogos engodólogos que se dizem teólogos equivocados ensinam que deve se procriar bastante porque o pai disse para povoar crescei e multiplicai-vos mas ele disse para povoar povoai a terra ele não disse povoai o espaço sideral então crescei e multiplicai-vos multiplicai-vos porque naqueles tempos não tinha nem um por cento da população que veio nem um por cento não tinha então se tivessem crescido e multiplicado-se pensando em povoar só a terra não teriam que ver engaiolas como pombo nesses apartamentos em que empilharam pessoas que dá até tristeza de ver eu passo às vezes quando vou a São Paulo vejo aquele enorme aquela imagem do apocalipse aquela enorme idade de prédios tem de várias categorias mas tem uns que são tudo muito espremidos com espaço os apartamentos que cabem digamos 3, 4 pessoas ainda assim tem umas 5, 6 morando eu sei porque eu vivi todos os ambientes eu vivi na favela eu posso falar de sociologia com conhecimento de causa com conhecimento prático porque um sociólogo que estuda só em livros ele é um teórico agora eu conheço a sociologia das favelas eu tive cobaio nos cárceres onde estive preso não uma vez mais de 40 porque um revolucionário meu filho não pense que é assim não não é boa vida como aqueles que aparecem por aí na mídia e todo engravatadinho e coçando enfiando a mão no bolso dos incautos não eu sou um revolucionário eu fiz uma revolução para eu fundar a SOS antes eu passei por situações bem difíceis quando eu fui expulso da Inglaterra fiquei os primeiros dias na França com grandes dificuldades até que meu pai me concedeu a graça de falar o idioma as minhas palavras que eu disse foi a ver que mamãe não perga e lhes malhares daí eles se acercaram e eu pude começar então aí depois a televisão me mostrou e daí eu finalmente eu consegui sair do jejum dos meus filhos é quem me vê agora aqui pensou eu passei porque como eu tenho eu sou obrigado a viver honestamente então eu passei na frente da gara do Montparnasse em Paris quando eu estava ainda sem condições de sobrevivência e daí eu vi tinha uns cidadãos jovens uns com mochila nas costas outros sem com cartaz escrito assim em inglês e em francês e eu ainda não sabia falar francês só falava espanhol então até então em português daí estava lá escrito o senhor disse assim olha meu filho está vendo o que tem nas costas desses jovens e cartaz e explicação porque que estão pedindo esmola disse o senhor preçai muita atenção no que eles vão contar agora daí ele disse assim eles podem pedir esmola uns estão explicados ali que é porque perderam os documentos foram roubados outros porque vieram em busca de emprego e não conseguiram cada um vem e pede esmola por um motivo diferente mas eles pedem e podem pedir quem lhes dá esmola ainda recebe uma bênção porque estão não são mendigos profissionais disse o senhor e sim pessoas que estão carecendo momentaneamente estão em necessidade agora tu meu filho disse o senhor para mim tu não pode jamais pedir qualquer coisa de quem quer que seja disse o senhor por causa da tua condição representativa tu não pode nunca pedir nada tu tens que esperar que alguém enfermo se acerque de ti e pede uma bênção aí depois que tu desse a bênção que essa pessoa alguém que viu quem tu és aí essa pessoa pede para ti o que pode te dar o que queres comer aí tu diz que queres comer que és vegetariano vais comer isto ou que queres um lugar para dormir depois que ela obteve a bênção disse o senhor que senão tu estarias arranhando minha majestade disse o senhor e eu obedeci depois que ele falou isso apareceu um marroquino que falava espanhol fez o sinal que estava com o braço todo enfaixado que estava todo e pediu a bênção eu dei daí ele perguntou para mim o que eu podia fazer para mim e eu falei que se ele quisesse eu podia me dar um sanduíche para comer um lugar para dormir foi o que ele fez então para compreenderem meus filhos que o meu pai disse que ele não é mendigo e qualquer pessoa que pede esmola em nome dele está pecando porque Deus não é mendigo e qualquer pessoa que chantageia o dismo em nome dele também está pecando e qualquer pessoa que vende sacramentos em nome dele também está pecando porque eu quando me chamava Jesus eu disse e de curar os enfermos ressuscitar os mortos expelir os demônios curar os reposos dai de graça que de graça recebestes eu disse e lá em Mateus 10 versículo 8 eu disse em Mateus 10 versículo 8 então meus filhos a minha condição é esta diferente do que esses que se dizem meus servos porque eu ainda avisei alto lá eu avisei orai e vigiai que ninguém vos engane porque falsos cristos falsos profetas virão em meu nome farão prodígios enganarão a muitos até os eleitos se possível fosse e eles vieram em meu nome antigo Jesus e em meu nome antigo Jesus compram cadeia de televisão de rádio chantageia o dinheiro do povo em meu nome usaram meu nome por isso que meu pai mandou vir com um nome novo como está previsto em Apocalipse capítulo 3 versículo 12 eu disse capítulo 3 versículo 12 de Apocalipse lá está escrito que eu viria com um nome novo Inri o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I N R I Inri o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu organizava na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me humilhavam quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue guardai em vossas cabeças aos meus filhos e serem fortes e felizes quero que todos saibam que eu nunca mandei ninguém pedir esmola em meu nome nem tampouco em nome do meu pai tenho todos a minha paz Vandre Gaspar Inri o atentado de 11 de setembro foi forjado? é claro que foi forjado mas não do jeito que pretende perguntar não aconteceu não aconteceu pela obra da mãe natureza então foi forjado os pilotos foram treinados preparados para depois fazer aquele horroroso espetáculo que toda a humanidade viu então foi forjado nesse sentido que eles foram treinados não foi uma coisa não foi um fenômeno da mãe natureza então foi forjado sim pela cabeça pelo cérebro humano se é isso que ele queria saber mas é tão óbvio Luciano se eu provoco o mal de alguém sem querer involuntariamente também tenho de pagar o karma depois se bater em alguém ou causar um prejuízo financeiro sem querer por exemplo estes são os pecados passivos de perdão quando a pessoa faz uma coisa sem querer ela pode ser perdoada quando causa um dano material na terra ela paga o dano material né pede desculpa para quem foi prejudicado e ela então pode ficar tranquila com a consciência tranquila porque ela pagou o que devia e porque ela não fez intencionalmente mas antes de alguém cometer uma insanidade um ato involuntário um ato digamos assim como está acontecendo muito ultimamente eu vejo pela mídia acidentes por embriaguez daí a pessoa não fez sem querer não que quando a pessoa enche a cara toma uma dose cavalar de uísque ou de qualquer bebida e vai para o volante ela não mata sem querer ela sabia que ia matar que podia matar que podia desgraçar a vida de alguém entendeu então daí era assim o pecado lhe será imputado e as autoridades judiciárias quando inspiradas elas dão devida correção aos que cometem esses delitos entende tudo cada caso é um caso se uma pessoa sofre um acidente como esses dias eu vi pela televisão um cidadão que ele sofreu um infarto alguma coisa ele teve um problema físico quando está no volante daí ele não pode ser culpado pelos danos claro ele tem que pagar os danos se ele não tivesse linchado mas lincharam ele quem linchou ele ficou com o débito carmático dele não podiam ter linchado mas eles interpretaram que ele estava bêbado porque de tantos bêbados dirigindo eles pensavam que ele estava bêbado só depois que devem ter compreendido que foi uma desgraça que se passou lá esse é um assunto que não vai dar para protelar muito aqui porque daí eu de repente vão dizer que eu estou aqui dando um sermão eu não estou hoje dando um sermão quando for para dar um sermão será diferente e se pedirem muitos pedirem eu dou um sermão escrevam para cá eu queria escutar um sermão aí eu dou um sermão meus filhos só pedir que vários pedem porque não vão reclamar ele está dando um sermão não estou apenas respondendo perguntas conclusivas meus filhos em toda a minha paz Joel é possível evitar reencarnar novamente? difícil né meu filho é possível evitar que chove é possível evitar que os peixes nascem é possível evitar que a natureza siga seu curso não então não é possível evitar reencarnar inclusive é melhor nunca pedir ao pai para não reencarnar nunca se peça disso porque eu disse a dois mil anos peça e se vos dará se pedir ao pai para nunca mais reencarnar e ele atender o que vai acontecer contigo uma vez que tu não conseguisse subir para o infinito para te juntar ao pai porque ainda estás com muito peso de pecado que só fazer esse pedido já prova que estás com muito pecado aí vai ficar aqui na terra como alma penada servindo de cavalgadura para os espíritos das trevas então nunca peça ao pai para não voltar a reencarnar peça ao pai que faça justiça na terra peça ao pai que te ajude que te inspire que emitire teu sofrimento peça ao pai tudo que pedires com sinceridade honestidade que for possível também não pode pedir a desgraça de ninguém então daí ele atenderá confiante tendo confiança ele te atenderá tudo que pedires com convicção com certeza conhecendo para quem estás pedindo pode esperar que teu pedido seja justo como eu disse não pode pedir coisas absurdas não pode pedir um disco voador por exemplo para tu dar um passeio no espaço sideral por tua conta daí é um absurdo aí todo mundo queria muito aí não dá aí a lei da igualdade tem quadro e tu não podes ser abençoado tem a minha paz vídeo show Henri Cristo o senhor pode nos contar uma piada hoje eu gosto quando o senhor conta piada esse vídeo show ele parece estar sempre no show está sempre interessante eu vou contar uma coisa que um dia me contaram pronto um médico então uma piada se meus amigos médicos tiveram me escutando até vão achar engraçado tem uns filhos aqui em Brasília que me amam então daí se tiver um ginecologista e estava fazendo compra num shopping olha lá comprando uma hora chega uma paciente dele próximo dele e diz doutor eu estou com problema seríssimo no meu útero o senhor poderia examinar claro filha claro tira a roupa mas aqui doutor não é aqui que você pediu é só uma piada uma brincadeira um chiste como se diria em espanhol pronto por hoje tem que se satisfazer não foi muito engraçado tem que fazer outra não valeu tem que fazer outra não valeu estou pedindo da próstata estou pedindo da próstata ah tá da próstata ah então para equilibrar porque a mulher já falei agora de falar dos homens então tá eu conheço uma piada de um cidadão que ele disse assim que ele foi examinar foi fazer o exame de próstata e daí ele primeiro não queria fazer por nada esse mundo mas demorou tanto que até que convencer a família doutor convenceu para fazer daí ele fez e daí o médico terminou tudo perguntou assim por acaso doutor não tem não dá para pedir uma segunda opinião aí quem que você ainda me entende entendeu não deu para entender não deu segunda opinião então vai perguntar então tá então aquele então aquele então aquele que pediu o exame da próstata pronto não vai apesar agora e daí quando terminou de fazer o médico disse escuta o que está sentindo o que sentiste ai eu senti que te amo disse que era um gaúcho pronto acabou chega de piada que coisa vocês nunca estão satisfeitos com piada que é isso eu vou deixar para contar piada lá em São Paulo quando eu estiver lá em São Paulo né que eu vou ter um encontro lá com os filhos irreverentes né depois que eu dei uma fritadinha neles eu posso para a mãe não um pouco contar que eles estão pensando que eu vou me fritar então eu vou dar uma fritadinha nele e daí depois para a mãe não um pouco que saio eu posso contar uma piadinha para ele essa do índio que ela falou ainda há pouco vamos pedir ao pai a bênção deixar dele ah do papagaio tem aquela da velhinha também da velhinha se lhe pede mas aquela eu já não tenho chega chega mas vamos fazer tem a minha pergunta tem só mais uma então tá então por que talvez me botou piada no meio vamos para a coisa séria eu pedi ao pai em seguida a bênção ainda veio última pergunta ainda agradecer a ele a mãe natureza que hoje podemos ir até o fim no programa espero que dê tempo é vai lá a pergunta é do Simval Dave Inri o que a vossa santidade pensa sobre a ideia de anexar a antiga província cisplatina atual no Uruguai ao território brasileiro? o território brasileiro já é tão tão extenso né para administrar por que anexar o Uruguai um país pequeno por que tirar uma fatia do Uruguai para o Brasil essa pergunta é meio estranha né o Brasil não tem tradição de invador de em que peste que no passado ele fizeram algumas coisitas aí né mas não é não é não é não vejo isso com bons olhos que eu quero que haja paz em que pese que eu sei que isso é impossível né mas que haja paz pelo menos nas fronteiras do Brasil né que não tenha nenhuma encrenca entre vizinhos né essa é uma pergunta para a última hora é uma pergunta muito complicada um outro dia eu volto falar sobre isso sobre geografia né e política que eles ao se pedir ao pai quer dizer que aqueles que estão em casa a compra dos beneméritos que está passando para tomar a benção aqui todos tipo São José da Austrália Portugal do Canadá pedir ao pai aqueles que precisam nesta hora conscientizem-se que o senhor vos abençoe ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus arestemíveis tu lo descobrem tu lo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória retorno sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos antes de me retirar quero dizer uma coisa que devem ter percebido que no início do programa eu tenho pedido ao pai a benção também então uma para iluminar todos os que me ouvem para que possam compreender o signo cá de minhas palavras e outra para aqueles que às vezes estão com preço que só vem no início para eles terem parte sim na benção mas principalmente para aqueles que ficam me assistindo quando eu peço a benção que Deus ilumine com sabedoria para compreender minhas palavras tem toda a minha paz meus filhos até sábado e até sempre pessoal não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades boa noite e até sempre